Essa aqui, mano, ó É no seco, é no molhado, é no bom, é no ruim Ó o enfermeiro aqui Dando assistência à saúde das técnicas pra não morrer ligada Aquela ali é eficientíssima, ela pulou a janela do espurro Foi por cima do balcão, tá ali, ó, trabalhando com os pés atrapados Não teve que morrer ligada Eu acho que é bonito mesmo Olha aí, pessoal, cachoeira Cadê os barquinhos? Eu só não vou entrar porque eu não sei nadar, viu? Chuva caindo lá fora e a água entrando aqui é com tudo com força Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau